E aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui. Galera, eu estou trazendo esse vídeo bem rapidinho só pra informar vocês que finalmente aí chegou o grande dia. Hoje, dia 16, o jogo Fall Guys se torna grátis em todas as plataformas. E além disso, já recebeu em novas fases com obstáculos inéditos e um passe de temporada. E você já pode jogá-lo totalmente de graça, sendo aí no PC ou no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X. E também para o Nintendo Switch. E o melhor de tudo, galerinha, é que vamos ter aí o crossplay já habilitado entre as plataformas. E caso você for assinante do Amazon Prime, você pode resgatar essa skin aqui totalmente de graça. Basta você acessar o Prime Game, procurar pela skin, vincular a sua conta da Amazon com a do jogo e pronto, ela é sua para sempre. Então corre lá e aproveite. E caso você aí esteja com dificuldades de acessar o game, fique tranquilo, pois em breve os servidores estarão com os bugs corrigidos. Pois olha aqui, galerinha, que legal. Em seu perfil oficial, a equipe fez assim, digamos, uma piada envolvendo aí o problema e escreveram aí a seguinte mensagem. Vou traduzir aqui pra vocês de forma literal. Abre aspas aí. Segundo eles, um bolo em comemoração ao relançamento do título. Agora, Free2Player teria caído aí nos servidores, mas os bits já estariam passando por uma limpeza para retirar todo o glacê. Os caras fizeram piada com um problema, mas com certeza deve ser algo aí fácil de resolver. Mas, galerinha, fica tranquila aí que logo provavelmente os servidores voltarão ao normal. E por último aqui, galerinha, só lembrando vocês que a partir de hoje, dia 21, a Amazon já começou a liberar os jogos grátis para os seus assinantes. Eu fiz um vídeo aqui explicando certinho de como vai funcionar esses jogos, como serão liberados e quando serão. O link do vídeo vai estar aqui na descrição, mas a partir de hoje, dia 21, todos esses jogos que estão passando aí na sua tela já está disponível para você resgatar de forma permanente e grátis, no caso aqui para os assinantes do Prime. Então depois passa aí no vídeo e confere certinho que eu explico tudo. Então esse aqui foi o vídeo de hoje, galerinha, foi um pouquinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever e deixar aquele likezão. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!